Fica comigo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solta Bom demais ter você comigo, amorinho Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor E fica amor, por favor Não deixe amor Fica junto E contigo eu me amargo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solta Bom demais ter você comigo, amorinho Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Adriana e Leandro Essa dupla Eu não vou mais sair com vocês não Depois daquela segunda-feira Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desagumar Oh, mudão de solidão Oh, mudão de solidão Joro que me arrepia E aí, meu parceiro Falta você Perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar comigo A escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa O nosso amor tá bagunçado Eu não encontro amor em casa O jeito é buscar na culpa Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Vou procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Eu 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 e Casca de Bala Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e os paredão ligar Cinco horas da manhã e nós botando o pegado As vaquerinhas tudo bem, já tá tudo ideal Só dá eu e meu parceiro, o Casca de Bala Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e os paredão ligar Cinco horas da manhã e nós botando o pegado As vaquerinhas tudo bem, já tá tudo ideal Só dá eu e o João Barulho Oh, o Casca de Bala, eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala, nós não perde a vaquejada Nós não perde a vaquejada Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Nós não perde o Marcos Pasa Nós não perde o Marcos Pasa Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala E agora, meu bem, já vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma vaquinha de rádio Com meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e carregar Desligar das ferras pra Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Não demorou pra chegar Uma vaquinha de rádio Com meu amor passear Em cima de rádio Em cima de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das ferras pra Da maré forte do mar E agora, meu bem, já vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé Ensinei ela a tirar De fuzil metalhador No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ela é filha de um tenente Ensinei ela a tirar De fuzil metalhador No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem, já vai me deixar Porque ela é filha de um tenente Ela é filha de um tenente Ela é filha de um tenente E sabe amar Cripa, é filha de um tenente Oh, Paulinho Elis Fogo em vocês, hein 2 pra lá E 2 pra cá E 3 pra lá E 3 pra cá E 3 por baixo Pode arrumar as suas mãos Que eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu Vai ser um tal de titites Titite, titite Todo mundo vai falar Titite, titite Vão se meter em nossas vidas Titite, titite Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de titites Titite, titite Todo mundo vai falar Titite, titite Vão se meter em... Titite, titite Mas eu quero te descanso É erva mate É araçá Agora é herança Aê, meu mestre Mais uma moda boa Bora Titite, titite Titite, titite O Aderson O Arezzo é o bigodão Está fazendo lá no meu bem Que eu te conheci Naquele salão Naquele salão de dança Primeira vez que eu te vi Quando entrei pelo salão Te avistei ali Eu fiquei até suscrito Eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso Você me deu um sorriso E eu correspondi Deixa Dois vizinhos E essa apaixonada Lá com o Miguelzinho Acabou de apaixonar Tira, tira Tira De apaixonada Tira, tira Logo a noite vem E eu aqui sozinho Longe do meu pé O dia faz, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu pé Vou pedir aos anjos, para me ajudar a encontrar A mulher que eu amo, será que está sozinha onde está? O dia vai, logo a noite vem E eu em dois vizinhos, longe do meu pé Hoje é em casa Pois é bom Tira o pé, tira o pé Se vira aí, Paulinho Tá imprensado O dia vai, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu pé Vou pedir aos anjos, para me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha onde está? Dia vai, logo a noite vem E eu aqui sozinho, longe do meu pé Bom demais! É dois pra lá E dois pra cá E tira o pé, tira o pé, tira o pé E toma choque, toma choque Chora, 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 caro Esse choro é pra chorar Canta, 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 caro Quando tem vontade de cantar Um coração a voar Um coração a voar Não consegue disfarçar Uma dor que tem no pé Uma dor que tem no pé Uma vontade de chorar Mas às vezes é assim Não se pode sentar E brilha mais que um sorriso Depois que desabata Chora, 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 caro Esse choro é pra chorar Canta, 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 caro Quando tem vontade de cantar Chora, 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 garolinho Esse choro é pra chorar Canta, 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 garolinho Quando tem vontade de cantar É muito espaço Chicota, chicota, chicota Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de andar, eu me lembro Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito bom Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo dele Deus que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Chicota, chicota, chicota A rocha, meu parceiro Dá uma olhada aí Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro no paraíso Sou igual a Adão e é Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oi, Gabriela Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho Oh, 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 oi, Gabriela Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho E o gaiteiro tá desse jeito assim, ó Só quer namorar Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto Semir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e não tem que era tudo inusão Eu não quero compromisso Quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amargar Eu morro de medo De uma aliança Apertar meu dedo Quero beijo Quero amarrar Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida de casada Entre quatro paredes É uma agonia Vou comprar aquela mesa de sinuca Dessa vez Eu escrevi seu nome no livro do carro Passa o tempo todo sonhando Acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem uma foto sua Fico imaginando você toda minha Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Só vejo a escuridão Não vejo a luz do dia Minha dona é você Fico aqui sozinho no cristão da dor Fico aborrecido feito um cão sem dono Só quero você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele E eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Isabela e perdoa Vamos viver numa boa Isabela e na boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Isabela e perdoa Vamos viver numa boa Isabela e na boa Numa boa E essa é pra você Que é o homem de uma mulher só Verá Só pros homens sinceros aí Nada de areia Só quero o meu bem Pra ser feliz demais Quando eu fico só Sem o meu chocó Eu choco se ela não vem Eu fico perturbado Me chora, vai chorar Quando do meu lado não tem ela Do que adianto hoje A festa, a barra, todo dia Sim, a felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me tomou De vez Apaixonado eu vou Terem que fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu chocó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz Com meu chocó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu chocó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu chocó Essa é a minha vó Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu não tenho tempo Hoje eu não tenho tempo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na paz Se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou A seu Valdir Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carbo querendo Dá uma ligadinha lá em casa E avisa Que hoje Hoje eu não volto cedo não Eu só chego amanhã em casa Fala garuchinho Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Nem me tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Abraço pra você Hoje eu sei Que a sua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história eu acabei Ficando sem você Quem sabe que era ouvido Ouvir o nosso vizinho Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamele Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de lua Estou sofrendo, tá com peço Caminhão sem saber pra onde, sem destino certo No peito uma saudade sua, coração quiser No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo-me Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém? E fala meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou com mais dois abraçados? E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Perculei, perdido pela madrugada Contando os passos na calça Brincando com a solidão Perdoei, com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não há Marcos Pazza ao vivo É Marquinho Essa é pra quem já saiu com o cara errado E acontece, viu? Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Este bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo A hora que eu quebrar a cara Vai me dar razão E descobriu que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o careca E te deixar na mão Depois de ter dança E aí nem realiza as suas fantasias Se a saudade não doer-se assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser tão solto E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se você precisa escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração me diria Tu, às vezes, vou ser Tu, às vezes, vou ser Eita O vizinho Entrou no salão Veio com o jeitinho E olhando assim Fazendo zoinho Ela é linda demais Ela é linda demais Com seu jeito manso Mexendo os cabelos Fazendo carinho De repente ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada com o meu coração Abraçada com o outro Eu fico sozinho A imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus Quantos beijos molhados Ela volta Eu beijos em seu rosto Saiu pra nada Alô, sou veteu Quero abraço Vou ser desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado Essa é minha revolta De repente ela vira a cabeça E sai devagarinho Abraçada com o outro Eu fico sozinho A imaginar Quantos beijos e abraços Meu Deus Quantos beijos molhados Ela volta Eu beijos em seu rosto Saiu pra namorar Color pretty Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico ali parado Essa é minha revolta Eu sou sozinho Tenho o coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Vejo como um pássaro ver Sentindo a falta dos carinhos Eu que sonhava ter a vida corrigosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em as mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o seu amor me falta no meu coração Amigo, eu não nego de ontem Eu enchi a cara por ela outra vez Um momento de extrema saudade Esqueci os conceitos que você me deu Oi, fraqueza eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida E busquei na bebida A falta que era Entrei um papo os montados Com um filme na minha cabeça Passavam e eu me lembrar Coração espessa E eu a saudade corno Sozinho dividindo a tristeza Cigarros queimados e lágrimas Sobre a minha vida Hoje não sou O homem que me conheceu Outra vez você Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu Deus de amor E eu termo o meu coração Porque sou bom me amar Sozinho não sei caminhar A conversão fica bom Tô pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós dois agora Tô pensando em minha casa E a minha mãe quer uma hora Se eu te encontrar Eu vou te confesso Ela me diz Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Com o livro do meu Lá com Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Cotimbó, Vindaiá Eu sei que é linda essa menina Nós somos dois apaixonados Tem um grande amor que me adora Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado vivo muito bem Tenho tudo o que sempre sonhei Beijos e abraços, noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Nossos desejos são iguais Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço, me dá Quando você pede, eu dou amor Somos dois apaixonados Desfrutando desse amor Quando eu peço, me dá de um som Quando você pede, eu dou amor Eu pensei que era bom só no futebol Vai bem na dança, mãe Jovemão 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 A joelha e chora Vem, 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 vem É Marcos Paz Tava cansado de me fazer leãozinho Te chamando de benzinho De amor e de patroa Essa malmada me ousava em me zoar Rejudiava muito da minha pessoa E eu desci, resolvi bancar uma chora Daí ficou bem bom E agora é do meu jeito De hoje em diante sempre que eu te chamar Acho bom pra ajoelhar Me tratar com respeito A joelha e chora A joelha e chora Quanto mais eu passo o laço Muito mais ela me adora A joelha e chora Oi A joelha e chora Quanto mais eu passo o laço Muito mais ela me adora Sucesso A joelha e chora A joelha e chora Quanto mais eu passo o laço Muito mais ela me adora A joelha e chora Oi A joelha e chora Quanto mais eu passo o laço Muito mais ela me adora Essa morena no sorriso lá Tá fazendo estrago no meu coração Eu tô querendo sentir o seu cheiro Provado seu beijo Tocar a sua mão A natureza quando foi criada Usou com carinho toda a perfeição Depois da tese ser delicado Que hoje é meu pecado É minha paixão O teu sorriso me pegou morena Oh amarrado que chega da pena Não adianta gritar e espernear Eu não vou mais soltar O laço já cegou E o cupido vem daquela cena Já quis puxar pro teu lado morena Dia de flecha fortemente amado Eu fui alvejado Na altura do peito Ele me acertou Tá ficando bom Bebendo umas cachaça Por causa dela Hoje a tarde tomou nossa canção Foi um bate dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo o fim Minha vida já não tem mais direção E os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue E o seu cheiro pela casa Me encolpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Domingo a domingo Rodava de bar em Procurando um bata Louco pra namorar Parava o meu carrão Na porta do cabaré Passava a noite feira Rodeado de mulher Domingo a domingo Rodava de bar em Procurando um bata Louco pra namorar Parava o meu carrão Na porta do cabaré Passava a noite feira Rodeado de mulher Agora eu vou contar Tudo que me aconteceu Cabaré no seu menino Acho que esse filho é meu A mulher anda às ruas Dizendo que o pai sou eu Fiquei todo emocionado Pra rezar na rua Olha o filhinho Olha o filhinho Olha o filhinho do papai Esse menino Esse menino É o filhinho do papai Olha o filhinho Olha o filhinho Olha o filhinho do papai Olha o filhinho Olha o filhinho Olha o filhinho do papai Simbora com o Marcos Pazá Você pode ouvir essa música no Spotify E em todos os redes sociais Marcos Pazá Cheia de manilhas Cheia de manilhas Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa bar que gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar que gostar de você É É É É É É É D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Se estou na sua casa, quero um trouximento, você não gosta Pra um modelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Música Eita Eu fui criando uma campanha em um rancho de barrigadinho Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei a arrebentar e dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, escabele e fumaça Quando rompecer a lã, a quinta chaleira não é quase no claradinho Eu pingo de arreio relincha na estrelaria Enquanto a saracurana cantando em puleira Escuto um grito do sonho, lá no piquete relincha todo gordinho Na boca da noite me aparece um Um milhão pra toda a casa praticar com a cachorra Lá no fundo da campanha Numa cama de pele que eu me acordo de madrugada Escuto uma mão pernada, eu vou no banhada Eu me criei a chugri vaguado, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal Quando rompecer a lã, a quinta chaleira não é quase no claradinho Eu pingo de arreio relincha na estrelaria Enquanto a saracurana cantando em puleira Escuto um grito do sonho, lá no piquete relincha todo gordinho Na boca da noite me aparece um zúrru Em milhão pra toda a casa praticar com a jaguará Lá no centro do capô O açúbia antigo, numa trincheira ao jantar E tal salia nas pitanga E vem na costa da sol, terra a vaca e o bezer No barulho do cincel, eu encontro os gol de trancor Quando rompecer a lã, a quinta chaleira já quase no claradinho Eu pingo de arreio relincha na estrelaria Enquanto a saracurana cantando em puleira Escuto um grito do sonho, lá no piquete relincha todo gordinho Na boca da noite me aparece um zúrru Em milhão pra toda a casa praticar com a cachorra Lá no fundo da campanha Lá no fundo da campanha No tranco campeiro Vem a moda antiga Gloreando cantigas De alma judiar E o trago assassina De andar galdeirando Por viver cantando Não tenho moral Tocando em bailandas Tocando em bailandas Na noite de campeiro Glorei a vaneira Um jeito a largar Pois o meu destino É de ser cantador Na querencia Onde eu fui criado Gloreando a colchona No verso me acampou Sou a voz do cão Sou a voz do cão Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Esse chute Esse chute E a lima bailando Fui um galdeiro Por favor Nas bandas da bacaria Nos bailes que eu tocava E até claiar o dia Mas eu tinha um defeito Quando eu tocava dormia Roncava em cima da gaita Ele é longe Ele é longe Se eu via Por causa desse gozo Deixei de ser tocador Me botaram apelir Negai inteiro roncador Eu fui chamado pra tocar Numa grande churrasca Numa sombra muito boa Debaixo de uma ramada Eu pensei que é um lugar bom Pra dar uma cochilar Naquilo eu peguei no sono Ronquei de fazer zoada Essa é a história de um amigo nosso gaiteiro Por causa desse gozo Deixei de ser tocador Me botaram apelido Negai inteiro roncador Certa vez no filme vai Uma sobeira me invadiu Comecei a cochilar Comecei a cochilar E a pestana já caí Naquilo o ar acabou E o salão ficou vazio Fiquei dormindo na sala E o salão ficou vazio Rongando igual longe Pra dar um apelido Negai inteiro roncador Nega inteiro roncador Nega inteiro roncador Del Nega inteiro roncador Nega inteiro roncador Nega inteiro roncador Garçom, veja aquela mulher Que está sentada na mesa do canto Garçom, fique na minha frente Pra que ela não veja cair o meu branco Garçom, faça meu favor Leve a ela uma flor, diga que ainda amo Aquela dama já me pertenceu E da separação o culpado fui eu Joguei tudo fora o amor que era meu Garçom, me traga um copo e uma cerveja Vou beber sozinho aqui nessa mesa Não quero ver a noite passar O pouco me importa se eu amanhecer dormindo no chão Estou sufocado por uma paixão Tem que tirar um tempinho pra dançar uma também, né? Se não, é só trabalhar Obrigado ao clube de mães aí, bairro Concorde A bonita festa Você agora vai decidir Qual de nós, pois, será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Deus o meu Jamais querida Consentirei Essa é pra chorar no canto Veja esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho descalço Na toalha enrolada Com esse corpo gelado Com esse corpo gelado me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sente-nos fome Sorrindo me faz um café Sente-nos fome E olhar tão bonito E olhar tão bonito Que aperta em meus braços Seu corpo molhado Suor do cansaço Uma noite inteirinha Essa noite de amor Sente-nos fome Sentindo o sabor Mesmo estando em bagaço Mesmo estando em bagaço Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Mas dentro de mim Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu E que não quer me ver Tem muito de nós Aí dentro de você Mas já Leandro Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outro Sigo com outro Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu duvido que você me ame Mais do que eu Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém Nem melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos Não chama as coisas Acredito que a paixão não morreu Acredito Toda briga de amor é assim Nerso, Nerso Quer vender a gaita, Nerso? Chegando a moda apaixonada Da eterna Marília Mendonça Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinha É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo, te amo É paixão Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés Na cabeça aos pés Quero te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Que o destino Que o destino seja o que Deus quiser Que o destino seja o que Deus quiser Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo É paixão No meio da festa Tendo ampletar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhoso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Alô, dois vizinhos Simbora dançar, moça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa Ela não larga eu E quando chega lá em casa Oh, oh, oh Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só sai que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho da Eu chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Uh! Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Olha o forrózinho Olha o forrózinho Olha o forrózinho Fui no forró Tava bagunça da tarde E todo mundo lançando Boli, bolinha O velho pegou Uma novinha no canto Saiu dançando Salando miudinho E de repente Se ouvir um cochichar Tu agarrar Vem dizer assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu tá gostando Tu que é o velho, né? Tu tá doidinho E vem com o velho Tu que é o velho Porque sabe que aqui vem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu que é o velho, né? Tu tá doidinho E vem com o velho Tu que é o velho Porque sabe que aqui vem Segura o velho Vem com o velho E de repente se ouve um chuchá, o agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer um véio, né? Tu tá doidinho Me vem com o véio, tu quer um véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer um véio, né? Tu tá doidinho Me vem com o véio, tu quer um véio porque sabe que aqui tem De vez em quando dá saudade da ex Meu coração virou de vez, tá? Tá com saudade da minha ex Tá? Tá com saudade da minha ex, nas loucuras que a gente fez Coração virou de vez, tá? Tá com saudade da minha ex Tá? Tá com saudade da minha ex, nas loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, no abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Vou na casa dela, é hoje Meu coração virou de vez, tá? Tá com saudade da minha ex Tá? Tá com saudade da minha ex, nas loucuras que a gente fez Coração virou de vez, tá? Tá com saudade da minha ex Tá? Tá com saudade da minha ex, nas loucuras que a gente fez Tá com saudade da minha ex, nas loucuras que a gente fez Que bellozá! Si, vai! Pode chegar! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo doido Olha a pegada, é me segurando, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo doido A pegada, é me segurando, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Põe o dedo na boquinha, já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo doido Olha a pegada, é me segurando, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Todo mundo doido A pegada, é me segurando, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Pode chegar! E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais Ligada é bem segura, vou mostrar como é Chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Tá dançado, tá dançado, pra dançar Põe o dedo na boquinha, já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Quem é que balança o corpo Todo mundo sai, todo mundo, todo mundo pede Ligada é bem segura, vou mostrar como é Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o corpo Todo mundo sai, todo mundo pede Ligada é bem segura, vou mostrar como é Chega mais, chega mais, chega mais E aí Obrigado.